É no 50-005 que eu vou votar no dia da eleição É no 50-005 E aí rapaziada, beleza? Professor Valtinho e Joia É o seguinte cara, eu estou aqui por um motivo muito especial Eu vim aqui para demonstrar meu apoio para o candidato Para uma pessoa que eu acho hiper gente boa Candidato extremamente competente a vereador E quem eu vou votar, vereador Josemi Já vou chamar de vereador Josemi 50-005 que tem todo o meu apoio Para o futuro, né? Então vamos votar com o Josemi É o cara, abraço, tchau É no 50-005